Música Bom dia, gente. Tudo bom? Bom dia. Dia aqui pra gente, né? Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Nós estamos em Hanoi agora, dentro do ônibus, indo para Halonga Bay para fazer um cruzeiro de dois dias e uma noite. A gente fechou com uma agência, a agência em cima da hora, ontem, aqui a gente tinha fechado nada na internet. Fechou com uma agência, a mulher é super gentil, super gentil e boa. A gente vai até deixar um contato aqui embaixo, se vocês vierem a Hanoi aqui no Vietnã e fechar a Halonga Bay. A gente aconselha bastante. Muito, muito atenciosa. E é muito importante você, antes de comprar, verificar se tem transfer, né? Se as refeições são inclusas. São dois detalhes extremamente importantes, porque senão na hora, você precisa achar um jeito de se locomover de Hanoi para Halonga Bay. E daí os valores, na hora, podem ser um tanto quanto salgados. A gente pesquisou bastante na internet, a gente pesquisou muito e alguns sites faziam reserva também. Todos eles falavam claramente se tinha pick-up, se tinha transfer, se tinha refeições inclusas. Então a gente preferiu, por isso, fechar aqui direto com a agência, que ficava tudo muito mais claro. Esse aqui é o nosso ônibus, que é a empresa que a gente está fazendo, o tour. Apricot é o nome do cruzeiro também. Depois de uma hora e meia, mais ou menos, eles param aqui nesse lugar, que vende vários tipos de souvenirs, vende comida, vende muitas outras coisas para você levar, para levar de presente, para comer, água, café. Então tem uma paradinha aqui de meia hora. Depois a gente segue em direção à Halonga Bay, nesse ônibus aqui. tem vários ônibus e eles dão, inclusive, uma plaquinha aqui, ó, para facilitar com que você encontre o ônibus e siga para a Halonga Bay. Olha, gente, aqui, por mais que eles falam que comem cachorro no norte, de Vietnã, a gente encontra bastante cachorrinho, mais do que no sul até. Ali tem um ali dormindo, relaxando na sombra. Ainda bem, né? Está mudando essa cultura deles, bem bacana. Que bom, né? A gente chegou aqui no lugar que a gente vai pegar o barco, em Halonga Bay. Aqui você pode ver vários barcos aguardando. O nosso é o Apricot. Aqui o nosso guia. Aqui é se esperando também. Tem bastante gente, pessoal saindo, pessoal chegando. Essa provavelmente vai ser a hora que a gente vai partir também amanhã. O pessoal está pegando o mesmo ônibus ali que a gente chegou. Então vamos aguardar mais um pouquinho. A viagem de ônibus foi tranquila, né? Sim, foi bem tranquila. Não está... A estrada não é tão ruim como o pessoal fala, gente. Então foi bem de boa. Aí a gente sai do ar-condicionado do ônibus e pega aqui um calor bem gostoso. Está entrando aqui no barco. Vai entrar aqui no restaurante. Hello. Hello. Eu acho que a gente vai comer agora. Já são meio de 30. Hello. Lunch time. Yeah, thank you. A gente já chegou aqui no barco. Ganhamos uma toalhinha geladinha para refrescar. O galo gostoso está. Deve estar fazendo uns 40 graus. Bem geladinha, bem gostoso. Vamos olhar agora o nosso quarto. A gente já colocou aqui as malas aqui, ó. Já jogamos aqui as mochilas. Olha só esse quarto. Olha o banheiro daqui do cruzeiro. Todo aberto, todo espelhado aqui, ó. É vidro, tem um box aqui, shampoo, sabão, tem cheirinho também, tem escova de dente. Bem limpinho, bem bonito. Agora imagina navegando esse aqui daqui a pouco. Olha que linda a vista de Halongo Bay. E aqui, nossa cama. É aqui que a gente vai passar a noite, 24 horas, para curtir Halongo Bay. E além dessa vista linda aqui, eu vou te mostrar mais uma coisa. Do banheiro lindo também, todo cheio de vidro, todo espelhado. Olha a nossa sacada aqui. Nossa própria sacada do quarto aqui no nosso barco em Halongo Bay. Olha a vista. Claro, o barco está aqui ainda no harbor, no pier. Daqui a pouco a gente está saindo. A gente acabou de almoçar. Comida bem gostosa. O que você achou da comida? Bem gostosa mesmo. Muita coisa boa. Tinha peixe, tinha porco no espetinho, né? Carne de porco. Tinha frango com curry. Tinha bastante arroz. Sempre tem muito arroz aqui na Ásia. Tinha salada. Tinha fruta. Tem o pessoal ali comendo ainda. Agora a gente vê aqui para fora. Nesse visual lindo aqui. A gente vai ver um pouquinho lá de cima do barco. Para relaxar um pouquinho a comida, para descer. E você pode ver lá fora, lá. A chuva está vindo. Está tudo preto para lá. Espero que a gente não pegue essa chuva. Espero que a gente consiga aproveitar bastante Halong Bay. Aqui em cima é o deck, a parte aberta do barco. Bonito também. Esse tempinho está chuvoso, mas a parte boa é que o sol, o sol um pouquinho está ventando. E o sol dá uma trégua, porque está muito quente ainda. Está bem quente. Vou mostrar para vocês mais um pouquinho aqui do visual de Halong Bay. Nós estamos chegando aqui. em Tip Top, que acho que se eu não me engano é essa montanha. Nós vamos ir até o topo da montanha para tirar a tão famosa foto de Halong Bay. E depois nós vamos dar um mergulho nessa praia lotada. Tem as boias. Por conta da quantidade de barco, olha o tráfego. Dá para ver que é bem movimentado. O guia falou que a gente vai ficar aqui por uma hora e meia. Então vai dar para aproveitar bem. E amanhã a gente vai fazer a cavera. Serious Cave. Então, vai dar para aproveitar bastante hoje. O dia está bonito. Também abriu um sol. A gente chegou aqui na ilha Tip Top, Tip Top Island. Está lotado. Aqui tem muita gente. Vocês podem ver. A gente vai subir até lá. No topo da montanha. Dá uns 15 minutos mais ou menos. Tem muita gente falando. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Vocês conseguem ver aqui o pessoal subindo. E quando a gente voltar, a gente vai curtir um pouquinho da praia. Vamos lá. Vamos subir e mostrar um pouquinho da imagem lá em cima. Hello. Hi. Está todo mundo já meio cansado já. A gente vai conseguir subir um pouquinho mais. A gente está subindo aqui. Deu uma paradinha para descansar. Tomar uma água. Está muito quente. Está muito úmido. E a gente tem tempo. A gente tem já 5 minutos aqui na ilha. A gente vai ficar uma hora e meia. A subida é bem rapidinho. Então a gente vai parar. Não precisa ir com pressa não. Olha esse visual lindo aqui. E a gente nem chegou no topo ainda, tá? É só vista mais ou menos da metade aqui da trilha até o topo da ilha Tip Top em Halong Bay. Chegamos aqui no topo da ilha Tip Top. Está bem cheio. Normal. Como é que foi, amor? Deu para subir bem? Foi. Com algumas paradinhas. Deu para subir. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é aqui no topo da ilha. Olha a vista lá de Halong Bay. Aqui é a parte vazia ainda. Lá você pode ver os barcos. Mas ali no final, no horizonte. Eu vou tirar algumas fotos aqui também para vocês. Se você não acompanha a gente no Instagram, já acompanha lá que todas as fotos a gente vai publicar lá. Vamos curtir um pouquinho mais esse visual lindo. Isso aqui é a estátua do Tip Top. É o cara que se tornou amigo de Ho Chi Minh e fundou o nome dessa ilha aqui. Deu o nome dessa ilha de Tip Top por causa do nome dele. E ali é a placa de Tip Top, marcando o nome da ilha. Vou mostrar aqui para vocês o quão cheio está. Eu vim só aqui filmar um pouquinho da placa da ilha. Olha a galera que está aqui. Olha a quantidade de bar. A maioria de orientais. Claro, a China bem aqui do ladinho, vizinho do Vietnã. Então é normal. Mas tem muita, muita gente. Muita gente. Se você não curte muito a farofada assim, turismo em grupo, talvez você não curta um pouquinho isso aqui. Mas vale a pena conhecer a Long Bay. É muito bonito. É um lugar único. Então eu aconselho bastante que você venha conhecer, mesmo que estando cheio assim do jeito que está. Lembrando que essa época é época de férias no Vietnã. Então tem muita gente de férias por conta do verão. Então por isso está muito cheio também por locais. A gente está aqui num sunset, aqui no meu barco. A gente voltou da ilha, lá da praia. Aí tinha preparado ali uma sangria, tipo um vinho ali para o pessoal. O pessoal já bebeu. Eu não bebo. A Cê também não bebe. Mas a gente já doou nossos vidros, nossos copos para a galera que bebe. Então a gente está aproveitando aqui para curtir um pouquinho o sunset. Na verdade o tempo está meio estranho, cê pode ver ali. Meio nublado, não dá para ver o sol direito. Mas dá para curtir bem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto